1ª Leitura Profecia de Amós Isto diz o Senhor Pelos três crimes de Israel, pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado, diante deles, os amorreus, homens espadaúdo como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante quarenta anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte não achará força. O valente não salvará a vida. O arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar. Nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia. Diz o Senhor. Palavra do Senhor Este oráculo foi preparado pelos seis anteriores. A repetição progressiva da expressão triplo ou quádruplo criou expectativa e preparou os leitores para a mensagem que hoje escutamos. Javé, não um simples Deus nacional de Israel, semelhante a deuses, mas é o Deus de todos os povos, o Juiz e o Senhor da História. Por isso, pede contas a cada um deles. São enumerados sete, o número perfeito, que indica a totalidade dos povos. O monoteísmo dá um passo decisivo. O Deutero Isaías definirá melhor esta universalidade de Deus. A denúncia dos pecados de Israel é seguida pela recordação dos benefícios divinos. Seguem-se as ameaças contra o pecado concretamente apresentado na alteração das relações de justiça e de respeito entre os homens, a substituição das pessoas por coisas, a opressão dos pobres, a perda da dignidade nas relações. A violência das ameaças devia levar o povo a voltar-se para Deus. Em vez disso, a revolta-se contra o profeta. O castigo torna-se inevitável. Mas, ao menos para nós, o Salmo abre uma perspectiva de esperança, pois termina apontando a relação feliz entre Deus, que mostra a salvação, e o homem, que honra a Deus, avançando pelo caminho reto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL